Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e eu quero dividir com você uma pesquisa muito interessante que fizeram aí, eu achei sensacional. Perguntaram para as pessoas acima do peso, para quem está gordo, para quem está obeso, para quem está acima do peso, perguntaram o seguinte, você sabe como emagrecer? Olhavam as pessoas que estavam acima do peso, chegavam para elas e perguntavam, você sabe como emagrecer? Sabe qual foi a resposta? Nove a cada dez pessoas obesas perguntadas, respondiam que sim, que sabiam. Nove a cada dez pessoas acima do peso, quando perguntadas, você sabe como emagrecer? A resposta era sim, eu sei. E as pessoas responderam que sabem. E aí fica duas questões aqui e eu quero falar com você, que está ou numa situação ou na outra. Primeiro lugar, ou você acha que sabe e não sabe, você acha que sabe, né? Essas pessoas que responderam que sabem, talvez elas achem que sabem, mas não sabem realmente. Ou você sabe, mas não age para resolver este problema. E quando eu digo problema, é porque obesidade é doença, né? E obesidade abre as portas para muitas doenças. Eu não sei em que tipo de pessoa você se encaixa, mas se você sabe, está dizendo que sabe e na verdade não sabe, eu acredito que isso é o que mais acontece por aí. É o que mais acontece é as pessoas acharem que sabem, mas não sabem. Para mim, o maior número de pessoas, desses nove a cada dez que respondiam que sabiam, a grande maioria acha que sabe, mas na verdade não sabe. E isso acontece demais, não só com a sua saúde, não. Mas o que mais tem por aí são pessoas que acham que sabem alguma coisa e não sabem. E por isso não tem os resultados que deveriam ter. Me diz uma coisa, como é que você vai ter um resultado positivo em algo que você não sabe? Só tem uma maneira, se você não sabe como e quer ter um resultado positivo em alguma coisa, você precisa estar com quem sabe. Você precisa da ajuda de quem sabe. Se eu quero emagrecer e eu não sei como, eu vou atrás de alguém que sabe e esse alguém vai me conduzir para que eu emagreça. É a única forma, não tem outra. Porque se você acha que sabe, mas está acima do peso, meu amigo, que porra é essa? Como assim? Quer dizer, você sabe que está perdendo dinheiro naquele negócio, mas eu vou deixar assim. Você segue perdendo dinheiro. Você sabe que não está legal o seu relacionamento em casa, mas eu não vou fazer nada para mudar. Eu sei como consertar, mas eu vou deixar. Se você sabe, você precisa colocar em prática. Na minha opinião, quem diz que sabe e não faz, na verdade não sabe, tá? Tem outro tipo de pessoa que é aquele que sabe e não faz. E aí? Sabe, mas não coloca em prática. É o que? É preguiça? Eu acredito que é pior ainda. Você saber exatamente o que precisa fazer, mas não fazer. Eu acredito que é pior. Porque você está sabendo exatamente o que precisa fazer, mas não faz. É preguiça? Cara, preguiça é uma coisa horrível. Preguiça é uma coisa que paralisa. Preguiça é uma coisa que trava, que bloqueia, que te impede de ter resultados decentes. Ou resultados acima da média, né? Quando você não faz por preguiça, significa eu sei que eu devo fazer isso, mas eu não faço porque eu sou preguiçoso. Estou preguiçozinho. Que preguiçoso eu não quero fazer. Sério que você não faz por preguiça? Se você não faz por preguiça, você precisa quebrar esse padrão. Você precisa mudar já. Você não pode continuar deixando de fazer as coisas por preguiça, porra. Você precisa quebrar o padrão, adquirir um novo padrão. E começar se esforçando mais. O primeiro passo é se esforçar mais. Se esforçando mais, naturalmente as coisas vão encaixando. Encaixando o que eu digo, o esforço, ele estimula mais o esforço. O movimento muda pensamento. Quando você se mexe, você estimula. Você estimula não só o seu corpo, mas estimula também a sua mente. E os resultados, eles começam a aparecer. Os resultados, eles começam a vir para qualquer pessoa. Para qualquer um. Só precisa de esforço. Precisa que você comece realmente a fazer coisas que você não fazia. Vamos resumir essa história aqui. Se hoje você não sabe como emagrecer, eu te mostro como eu sei. Eu sei como você pode trincar. Como você pode ficar com um corpo legal. Como você pode ter uma vida mais ativa. Com mais energia. Com mais disposição. Com mais qualidade de vida. Com mais bem-estar. Com mais longevidade. Com um corpo mais sarado, mais trincado, mais sexy, mais bonito. Mais eficaz. Com o corpo que te proporciona fazer coisas. Que só o movimento frequente proporciona para você. Eu sei como. Eu tenho um treinamento físico comportamental que mostra exatamente para você tudo aquilo que você precisa fazer. Para alcançar o objetivo que tanto quer. Sabendo ou não sabendo, basta você seguir aquilo que eu estou te dizendo. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E basicamente é o equilíbrio dos cinco pilares da saúde. Treinamento de qualidade e alimentação saudável. Os comportamentos adequados. O sono regenerativo. E a respiração ideal. Esse equilíbrio vai te dar condição para você chegar onde quer. Só assim você vai chegar. Se você não sabe como. Eu consigo te mostrar. Eu consigo te dizer. Eu mostro todos os dias. Inclusive agora eu tenho um aplicativo. O SB Club tem como aplicativo. É só você baixar no Google Play. Na Apple Store. Baixa. Tem um aplicativo. Você marca toda a sua jornada. Você tem tudo lá periodizado. Você tem tudo pronto para você equilibrar os cinco pilares da saúde e emagrecer. Se você não sabe como. Vem para o SB Club. Se você está com preguiça. E o seu problema é preguiça. Você sabe, mas não faz. Você precisa também estar comigo. Estar com as pessoas que vão te contagiar. Vão te contagiar com a energia que elas têm. Eu tenho a tribo de super humanos que está no SB Club fazendo treinos todos os dias. Tem gente que faz três treinos por dia. E antes talvez estivesse que nem você. Tinha preguiça. Não treinava. E hoje faz três treinos por dia. Só acessando o aplicativo. Entrando lá e fazendo os treinos. E uma coisa puxa a outra, sabe? Quando você começa a fazer os treinos frequentes. Naturalmente você ajusta a alimentação. Naturalmente você melhora os seus comportamentos e começa a dizer não para um monte de besteira. Naturalmente você dorme melhor. Porque o movimento te desgasta. E esse desgaste faz você chegar na hora de dormir, dormir e realmente descansar. Porque é descansando que você recupera. E vai ligando também a respiração ideal. Para que você use o oxigênio a seu favor. E você esteja com o modo 110% ativado. No SB Club eu tenho os 10 princípios de um super humano. Para você seguir. Os 10 princípios de um super humano. Tudo lá. Cumprir o combinado. Modo 110% ativado. Melhora contínua. Contribuir. Viver no ciclo da consistência. Ser uma pessoa entusiasmada. Ter o corpo e a mente flexível. Aprender e desaprender. Ser exemplo. E ter princípios e valores claros, sólidos e bem definidos. E jamais passar por cima dos seus princípios e dos seus valores. Tudo isso você desenvolve com o meu aplicativo. Com o meu treinamento físico e comportamental. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver. Esse cidadão nadando lá. Consegue ver lá? Ela está nadando aqui. Está mais fresquinha. Está vendo que a praia está bem vazia. A água mais gelada. Comportamento adequado. Coisa boa. Ter saúde, energia, disposição para estar nadando aqui. Talvez você olhe e chame. Esse cara é um maluco. Nadando aí. Ah, maluco. Mas no fundo você está louco para estar lá. Com essa água salgada, gelada. Curando tudo. Tendo energia e disposição para nadar. Como é que você vai fazer isso? Tem que treinar, cara. Tem que ativar o corpo. Modo 110% tem que estar ativado. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Que vontade que me deu de nadar lá. Junto. Que espetáculo. E você pode fazer isso também. Só que você precisa de energia, de disposição, de condição. O corpo tem que estar preparado. Não tem como você estar lá nadando, atravessar essa praia inteira nadando numa água gelada, se você não tem condicionamento físico e mental. É conexão corpo e mente. A conexão corpo e mente vai fazer você conseguir alcançar esses objetivos, ó. Fazendo o que esse cidadão está fazendo. Consequências. Saúde, energia, qualidade de vida, longevidade, viver mais e melhor. Bem-estar, corpo mais sarado, mais trincado. É o que a atividade física te proporciona. Mas é preciso ter o corpo e a mente forte. Mente fraca não sustenta corpo forte. Corpo forte não sustenta mente fraca. É preciso ter uma sincronia, uma sintonia, pra que essa frequência seja ajustada e você se torne um só. E eu te proponho a estar junto comigo no SB Club. Vambora? O link está aqui na descrição. Clica aí. Vambora estar junto, se mexendo, se movimentando todos os dias pra ter energia e disposição, pra nadar na água gelada, pra jogar futebol com as crianças, pra trabalhar o dia inteiro, pra acordar bem cedo, fazer mais do que uma pessoa comum, sair mais tarde. Chegar em casa, tá feliz, tá de bem. Tá de bem com a família, com a mulher, com os filhos, com o marido. Conseguir produzir cada vez mais, tá com a cabeça ativada, a mente ativada, pra arranjar solução pra qualquer situação. O que mais que você precisa? O movimento muda pensamento, o movimento cura. Só que se você não se mexer, nada vai acontecer. Não basta saber. Olha a pesquisa que eu comecei a falar no início. Nove a cada dez pessoas que estão acima do peso sabem, ou pelo menos dizem que sabem, como emagrecer. E não emagrece, porque... Será que elas não querem? Será que elas não querem? Ou será que elas realmente não sabem? E será que elas realmente não querem se esforçar? É disso que tá precisando, né? Bora? Bora se mexer então na direção certa. Com as pessoas certas. Pelo tempo que precisar. Pelo tempo que precisar. Não vem me perguntar quanto tempo. Em quanto tempo eu trinco? Para com esse tipo de pergunta idiota. O que adianta eu falar? É em um mês? É em dois? É em três? É em seis? É em um ano? Vai variar de pessoa para pessoa. O que você precisa é estar na direção certa. Estando na direção certa, fazendo a coisa certa. É questão de tempo para você conquistar o corpo que tanto quer. E eu tô disposto a te ajudar. Conta comigo nessa jornada. Conta comigo nessa jornada. É. Bora então? Clica no link ali embaixo. Vem para o SB Club. Vambora se mexer. Para elevar a energia, a disposição. E arranjar a solução para qualquer situação. Só depende de você, meu amigo. E aí quem sabe você tem energia e disposição para entrar nesse marzão aí. Ou para fazer qualquer coisa que você está horas deixando para depois. E não tem energia para fazer. Vem comigo, vem. Estou te esperando. Viu? E todos os super-humanos. Estou te esperando para você fazer parte junto dessa nossa tribo. A tribo de super-humanos. Forte abraço. Se inscreve aí, hein. Se inscreve no canal. Bora se mexer.